Mais rapidez e eficiência. Ontem mostramos aqui no NBR Notícias que 10 iniciativas do governo federal foram premiadas pela Escola Nacional de Administração Pública, a INAP. São trabalhos que valorizam a inovação nos serviços públicos federais. Hoje vamos conhecer mais projetos vencedores. Um deles foi desenvolvido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O Cade conta agora com uma nova forma mais rápida de analisar os processos, beneficiando assim os consumidores. Depois que a lei que moderniza o sistema de defesa da concorrência no país entrou em vigor em maio de 2012, o Cade, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mudou a forma de analisar os atos de concentração, que são as operações de fusão e aquisição de empresas. A principal mudança é que agora é feita uma análise prévia e não depois da operação estar concretizada, como era antes. Funciona assim. As empresas interessadas protocolam o pedido na Secretaria do Cade. De lá, o processo segue para a triagem e, depois de avaliado, é distribuído de acordo com o tema para análise técnica de profissionais de vários setores. A mudança na lei e na gestão dos processos gerou resultados concretos, comprovados pelos números. Para se ter uma ideia, em 2005, um pedido de fusão ou aquisição de empresas levava até 250 dias para ser analisado pelo Cade. Em 2013, o prazo médio de análise caiu para 25 dias. Economia de tempo que traz benefícios tanto para o setor privado quanto para o consumidor. Isso gera atratividade de investimentos internacionais. O Brasil se torna mais atrativo, não é um problema, não se torna um problema para os investimentos, gera dinamismo no setor, na economia. Enfim, gera tranquilidade jurídica para os administrados e para as empresas. Essa nova mudança, com essa inovação de gestão que a gente fez, fica muito mais fácil focar nos casos que, de fato, apresentam um problema de concorrência. Esse problema de concorrência, ele traduz para o consumidor preços maiores, uma qualidade menor, uma redução no processo de inovação tecnológica. A fusão entre as empresas de telefonia Oi e Portugal Telecom, por exemplo, levou 30 dias corridos para ser analisada e aprovada sem restrições em janeiro deste ano. Outro caso, julgado recentemente num curto espaço de tempo, foi o da parceria entre TAM e American Airlines. A decisão saiu em apenas 120 dias, permitindo a operação. Com o novo modelo, o CAD se tornou a oitava melhor agência de defesa da concorrência do mundo e conquistou o 18º prêmio Inovação na Gestão Pública Federal da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. Quando você observa dentro do serviço público um problema de fila, de organização de fila, é muito importante você saber que você tem que transformar estoque em fluxo, que foi isso que a gente fez aqui. Os casos não ficam parados, eles todos estão em análise. Antigamente a gente tinha 200, 300, 400 casos em estoque. Hoje a gente não chega a ter 20. Os casos saem com muito mais velocidade e com uma análise de mais qualidade.